Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Jaysson Pinheiro e este é o canal Aprendendo na Prática. Então, meus amigos, hoje estamos aqui para fazer aquele vídeo extra para vocês que têm perguntado nos comentários aí como ficou o pós-pastejo dos animais aí na Brachiaria do Namis. Eles estão lá, pessoal. Alguns já estão vindo. Estamos indo ali. São 5 horas e 45 minutos da manhã de quarta-feira quando gravo este vídeo aqui para vocês. Provavelmente, talvez hoje à tarde eu já consiga editar e subir para o canal para vocês aí. Mas vocês já vão tendo aí, então, um resultado de como ficou muita chuva. Olha, pessoal, tudo molhado. Estou indo aqui levar ali uns materiais para concluir ali a porteira de choque que eu comecei ontem, final da tarde, não deu tempo de terminar e hoje estamos indo ali para concluir. Até alguns amigos nossos têm pedido ali nos comentários, né? Jaysson, mostra para nós aí o teu sistema de choque, como que você segura esses nelóis, esses bramas só com cerca elétrica. Então, pessoal, nós vamos fazer sim, tá? Vamos fazer um vídeo especial. Eu até tenho aqui no canal um vídeo de alguns dias atrás. Eu não estou olhando muito para o vídeo aqui, pessoal, porque senão eu vou cair no barro aqui. Está bem liso. Eu até tenho um vídeo aí no canal de uns tempos atrás, onde eu já mostrei basicamente o que eu tinha de cerca elétrica na época e o aparelho que eu utilizava. Hoje eu utilizo um aparelho melhor, um aparelho com 15 joules liberados. Então, uma qualidade melhor no choque e uma segurança também para manter os animais aí sob controle. Olha, já estão vindos todos aí, ó. Então, pessoal, aqui está a braquiária que eles pastejaram. Vocês lembram que ela estava aí quase na altura aqui do segundo fio? O segundo fio está aqui, ó. Ela estava quase com um metro de altura. E aqui está o segundo piquete, aquele que eu mostrei para vocês. Não sei se vocês vão conseguir, ainda não está bem claro o dia. Vocês vão conseguir divulgar bem certinho aqui a diferença. Aqui, ó. Aqui está a diferença. Ontem, assim que eu terminei aqui a abertura da porteira aqui, eles já vieram pastejar. Então, já tem um pastejo de ontem à noite deles aqui. Agora eles estão entrando novamente para mais um pastejo. No piquete aqui do lado, pessoal, que é esse aqui, ó, que eu vim para concluir hoje a porteira de choque. Eles levaram três dias para consumir todo aquele volume forrageiro. São oito animais que estão aqui, né? Então, eles consumiram em três dias essa forragem. Eu deixei liberado para eles entrarem e saírem a hora que eles quisessem. Então, está aí. Para vocês verem, pessoal. Ficou um residual, né? Ficou um residual até para que a braquiária conseguisse se recuperar. Eu já consigo notar aqui, pessoal. Eu vou inverter a câmera para mostrar para vocês. Alguns rebrotes já despontando. Curiosamente, eles saíram fazem dois dias apenas aqui do piquete. E já está despontando o rebrote aqui, onde eles fizeram o pastejo. Então, para vocês verem a rápida resposta dessa braquiária, né? Tem chovido bastante, é claro. Então, isso também, é claro, contribui com esse desenvolvimento. Tem chovido, porém, tem um agravante. Não está calor. Então, de certa forma, ela tem respondido, mesmo assim, no frio. Vou inverter a câmera aqui e mostrar para vocês como é que está essa resposta já de rebrota com apenas dois dias, tá, pessoal? Que foi retirado dos animais. Então, aqui está ela, meus amigos, na sua altura residual. Aqui, ó. Como vocês podem ver, pessoal. Aqui, ó. Vou pegar esse galinho como exemplo. Os animais pastejaram até aqui. Olha o tamanho da ponta que já soltou aqui, ó. Já está desenrolando aqui uma nova folha. Vamos ver se nós conseguimos focar melhor, né? Então, olha como eles pastejaram. E como ela já está soltando o novo rebrote. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Acamou bastante, né? Devido ao tamanho que ela estava. Então, nós perdemos aí cerca de uns, eu calculo, uns 20%. Mas, de certa forma, ela lançou ao chão aqueles estolões que estavam, né? Cespitosos, crescendo para cima. Em virtude da concentração de sementes que a gente lançou. Então, agora vocês podem ver. Olha aqui, ó. Olha como está vindo o rebrote, ó. Tudo folhinha nova, pessoal, ó. Que o gado despontou. Deixamos aí com essa altura de aproximadamente uns 20 centímetros, né? Para retirada dos animais. Que eu vou mostrar bem certinho aqui, ó. Na divisa do piquete. Então, olha aqui. Aqui está a parte que foi pastejada. E aqui, aqui ainda, os animais entraram. Olha ali. Ali estão os animais. E aqui está a parte que foi pastejada. Então, excelente o resultado, pessoal. Tivemos aí um excelente resultado com a braquiária do NAMIS. Esperamos, né? Que obtenhamos cada vez melhores resultados. Aí com a implantação total dela, né? Com alastramento. E é claro, eu vou postar para vocês aqui. Cada resultado que a gente obtiver aqui. Com o uso da braquiária do NAMIS aqui. Para alimentar os nossos animais. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos resultados obtidos aí com a braquiária do NAMIS. Desejo aqui um excelente restinho de semana, né? Nesse vídeo especial aí de meio de semana. Não é costume da gente estar publicando vídeos no meio da semana. Mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês aqui já. Este resultado inicial. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.